O Partido Democrático Trabalhista, PDT, através de seu presidente municipal em Codó, Francisco Najib, convida toda a população para o encontro com os pré-candidatos ao Senado, o Everton Rocha e Edson Lobão, e o pré-candidato a deputado estadual, Zito Rolim, que acontecerá dia 20 de julho, sexta-feira, às 17h, na quadra do Clube Guarapari. Contamos com a sua presença! Legenda por Sônia Ruberti